Tá na hora de hora boa, tá na hora de show de prêmios e hoje o vencedor é o Vitor Rafael. Vitor, você lembra da sua frase? Comprar na casa do Scunha é muito bom. E você comprou o que? Comprei um Celta LS. É, e o carro dele é lindo, já colou o adesivo e vai levar presente, ó. Pra você de presente, um óculos, abre aí pra ver se você gosta, vamos ver se vai ficar bonito. Vamos ver o modelo do óculos, ó. Bacana, gostou? Chicão, muito bom. Muito bom, coloca aí pra gente ver. Ó, o próximo ganhador pode ser você, vai ficar bonitão assim como o Rafael.